oi amores da elô tudo bem com vocês gente essa é a bolacha mais diferente que eu já comi na vida juro por deus que eu não sabia se eu tava comendo uma bolacha ou um suspiro é sério é uma coisa muito diferente se você fizer você vai me falar vai deixar nos comentários elô elô que bolacha é essa sabe aquele lanchinho que a criançada vai amar e como de praxe não se esqueça de deixar o seu gostei para você não esquecer duas claras se o ovo pequeno usa três uma xícara e meia de açúcar refinada duas xícaras de polvilho doce e uma colher de fermento em pó bata as claras em neve quando ele estiver bem assim firme acrescente o açúcar aos poucos coloque o fermento e bata somente mais um pouco agora é a hora de acrescentar o polvilho colocando aos poucos para não ficar a massa muito seca vai colocando e mexendo com a colher amasse essa massa até que ela desgrude das mãos caso você coloque muito polvilho acrescente claras em neve essa assadeira eu untei com óleo e agora vou fazendo bolinhas e vou colocando em minha assadeira vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus até que ele fique dourado quando tirar do forno se apertar vai dar a sensação de que errou em alguma coisa ela fica bem molinha mas não se preocupe de acordo com o que vai esfriando ela vai endurecendo e quando comer você não vai saber se você está comendo uma bolacha ou um suspiro pega lá basta a mão pegar ô rápido não né aí nem mostrou nem a mão vai não exagera não vai de novo né não exagera beijos e fiquem todos com deus